Nesse episódio vamos mostrar a cidade de Santo Amaro, fazer um passeio de quadriciclo com direito a banho de rio e aproveitar as lagoas do Parque dos Lençóis Maranhenses. Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Juliana, a gente está aqui nos Lençóis Maranhenses, em Santo Amaro. Vou te contar um pouquinho como é que funciona a região por aqui e vou deixar um cardzinho dos passeios que a gente já fez por aqui no vídeo anterior. E hoje vai rolar mais passeio também. Vou caminhar um pouquinho aqui pelo centrinho de Santo Amaro e mostrar como é que funciona a região aqui pra vocês. Ó, desse lado tem a Prefeitura de Santo Amaro, tem um Banco do Brasil. Aqui a pracinha é bem bonitinha, bem direitinha. Bastante sombra. Aqui na frente a gente tem a agência do Correio, farmácia, mercadinhos. Por aqui, o pessoal só aceita dinheiro, PIX e em poucos lugares cartão de débito, cartão de crédito, nem pensar. É bem difícil por aqui, tá? Então já venham preparados. Bom, mostrei o centro pra vocês de Santo Amaro, agora a gente vai dar uma desbravada aqui nas ruas laterais pra conhecer mais um pouquinho. Um pouquinho mais pra frente, ali do centrinho da igreja, né, a gente passou por açougue, mais umas lojinhas, tem mais mercearias espalhadas pela cidade. Mas com certeza tudo é em dinheiro ou provavelmente PIX, né? E agora a gente achou um lugar bem legal aqui perto do rio. Tem um rio que tem do ladinho de Santo Amaro. Se eu não me engano é Rio Grande o nome. Aqui tem uma estrutura bem legal, tem vários barzinhos bem na beirada do rio. E eu vi também, a gente viu na verdade no Instagram aqui de Santo Amaro, né, a divulgação desse lugar. E tinha, tava rolando forró pé de serra e dá pra ver o pôr do sol nesse rio aqui também. Ficou um visual bem bonito. Então, galera, a gente tava dando uma volta por aí desbravando aqui a região. Tem ruas que somente 4x4 que passam, que é bem fofa assim a estrada, e a gente ficou atolado. E assim foi muito rápido, já chegou gente pra ajudar com um pá com madeira. Tipo, é um ponto que realmente já rola atoleiro, sabe? E a gente que tava desavisado foi bem nesse ponto. Mas a galera ajudou a gente. E bem ali, a gente conseguiu passeio de quadriciclo pra parte da tarde. A gente até tá combinando com o pessoal. Porque nas agências, a gente foi, procurou a agência, chegou aqui e não encontrou nada. Até rolou algumas situações bem desagradáveis em agências. Mas a gente até comentou ali com o pessoal que ajudou a gente ali no atoleiro, né? Que tava procurando um passeio de quadriciclo, um passeio pra fazer. E eles passaram o contato, a gente já falou com a pessoa, já combinou, já tá tudo certo. Então, vou deixar aí pra vocês aonde foi nosso atoleiro. E eles também vendem marisco, fazem cachaça. O moço do quadriciclo informou pra gente que pra acessar o parque dos Lençóis Maranhenses, tinha que pagar uma taxinha pra Secretaria de Turismo, ou Prefeitura, né? E ganhar uma pulseirinha, que é essa daqui, pra ter acesso. A gente, até o momento, nem sabia dessa informação. Então, o que a gente fez? A gente foi até ali à Secretaria de Turismo, que fica bem na pracinha de Santo Amaro, do lado da Prefeitura. E é R$10,00 por pessoa. Tu faz um cadastro ali e ganha a pulseirinha, que é válida por três dias. Pra acessar parte do parque, tem que ter essa pulseira, tá? A gente até fez passeios ontem, e não foi informado disso. A gente passou pelo tipo um posto de fiscalização que tem na subida do parque, quando a gente foi andar a pé sozinho. Ninguém parou a gente, ninguém falou nada. Então, por isso que a gente não tinha, né? Então, como esse moço do quadriciclo, pra gente fazer o passeio, pediu pra gente adquirir a pulseira, a gente já foi ali e comprou, pra não ter problema nenhum, né? Nossa primeira parada foi no Rio. A gente vai ficar mais ou menos aqui por uma hora. Estávamos lá no Rio Alegre, ficamos uma hora lá. E passou muito rápido, gente. A água tava bem quentinha, tava bem gostosa, a gente brincou bastante por lá. Agora a gente tá na Lagoa da Piscina. Aqui também há água quente, muito gostoso. Só que assim, ó, tragam o protetor, não esqueçam de tomar água também, porque o vento acaba enganando. A gente acha que não tá quente, mas a gente tá torrando. Fizemos mais uma parada em outra lagoa. Nessa aqui tem balança, tava bem movimentada quando a gente chegou. Mas a galera já tá se preparando pro pôr do sol, então já tão indo. E a gente também vai fazer a mesma coisa. A gente já aproveitou bastante por aqui. Chegamos ao fim de mais um vídeo, mas a aventura continua. Nos vemos na próxima. Tchau.